Fala galera, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Espero que sim. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito pedido pelo pessoal, tá? Eles queriam saber como eu deixo a minha água limpinha lá na caixa d'água de 500 litros, que eu tenho 35 peixes lá. Depois eu mostro e filmo pra vocês lá. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu comentário. E vocês sabem que aqui é o único canal onde você deixar seu comentário e você vai ser 100% respondido, tá bom? No mesmo dia eu vou responder vocês. Então bora lá galera, muito simples, muito fácil, pouca peça você vai precisar usar. Dinheiro, praticamente bem pouquinho você vai gastar, tá bom? Então primeiro de tudo, vou usar esse baldinho aqui, ó. Esse baldinho, ele é de 10 litros, tá bom? Uso na caixa de 500 litros pra você ver como ele é bem eficiente, esse filtro aqui e a bombinha que eu uso. Primeiro de tudo, pego o baldinho, aí eu vou ver a posição lá, qualquer lugar onde eu colocar pra poder fazer o furo aqui da frente. Tá bom? Aqui galera, eu vou usar uma franja, tá? Quem não conhece, é só chegar lá e pedir uma franja, ó. Uma conexão de 3 quartos. Essa uma aqui. Essa pecinha galera, eu gastei 15 reais nela, pra mim poder tá utilizando. Mas você pode economizar um pouco mais e usar aquela saídinha que tem embaixo de tanque, ó. Olha aí, tá vendo? Você pode tá utilizando ela também, não tem problema, aí você vai economizar um pouco mais. Essa pecinha tá em torno de 5 reais, aí ó. Que a ideia desse filtro é ser eficiente e você gastar bem pouquinho de dinheiro. Então vamos lá? Você vai utilizar uma furadeira, pra você tá furando aqui a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Você vai tá utilizando uma furadeira. Ah, Emerson, não tem furadeira, é com a serra copa. Né? Aquela serra copa que vai girar. Use uma faca, pega uma faca. Pega aqui, ó, essa conexãozinha. Você vai tá colocando aqui e fazer a marcação do tamanho dela. Você vai furar, fazer a marcação nesse tamanho aqui, ó. Que depois você vai tá utilizando e passando de dentro pra fora. Então você pode fazer com uma faquinha mesmo, ó, sem problema nenhum, na parte de baixo do tamborzinho. Galera, feito isso, feito o furo, você vai tá passando aqui dentro aqui, ó. Você vai pegar essa parte, vai colocar de dentro pra fora e ele vai acontecer isso, ó. Ele vai ficar aqui. Ele tem uma conexão, tá? Eu aconselho você a não tá colando, não cole, tá? Porque se você precisa desmontar pra fazer uma limpeza, uma manutençãozinha, você vai desconectar. Tá, jóia? Então você vai colocar e ele vai ficar ali, ó. Ó lá. Na peça aqui, ó. Essa franja aqui, ela vai ficar ali na parte de baixo, no fundo. Olha aí. Beleza, feito isso aqui, aqui tá meu filtro, olhando ele de frente. Aqui do lado, ó. Eu coloquei aqui do lado mesmo, ó. Um furo também feito com a serra-copa, com a furadeira ou com a pontinha da faca. Você aquece a pontinha da faca, coloca aqui e aí você faz esse furo. Pra que isso aqui? Pra entrada da mangueira, onde vai jogar água aqui dentro e a água sair limpinha aqui embaixo, aqui, ó. Aí eu vou montar ali pra vocês verem, pra vocês estarem olhando como que funciona. Vou colocar todas as coisinhas aqui dentro aqui, que eu utilizo, pra deixar aquela água bem limpinha, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou... Você tem alguma sugestão, alguma coisa? Já deixa ele comentar, já escreve aí, tá joia? Então vamos ali pra montagem? Olha aí, ó. Aí galera, fez a montagem aqui do filtro, ó. Colocou a pecinha aqui embaixo aqui, ó, a franja. Fez o furo aqui em cima. Agora é a hora da gente colocar as coisas lá dentro do filtro, ó. Primeiro, vou pegar um saquinho de laranja. Eu coloquei mídia alternativa, mas se você quiser comprar as mídias mesmo, o pessoal usa aí. Tem várias aí na internet aí que você pode estar comprando, mas eu usei caco de telha aqui, ó. Simples e barato. Como eu falei, a atenção do vídeo é ser eficiente, mas ser barato. Ó, um detalhe é na hora de você colocar ali embaixo, ó, você não obstruir aqui a saída de água, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem a saídinha de água ali embaixo, você não obstruir ali, ó. Bacana. Depois você vai colocar esse saquinho de laranja, ó. Eu gosto de colocar eles aqui também, que é barato e você pode toda vez que você comprar laranja. Ou até no supermercado você tá pedindo lá. E aí, aqui você pode fechar ele todinho, ó. Tá vendo? Que a água vai passar ali, vai filtrar e vai descer. Isso eu garanto pra você. Por último, uma das coisinhas importantes é o perlon. Ô, Remerson, o perlon tá sujo, hein. Ah, tá sujo mesmo, galera, mas eu lavei ele já. Mas eu vou colocar ele aqui em cima, porque ainda dá pra usar mais um pouco. Mas o correto é você comprar, como você tá montando o novo, você vai comprar o perlonzinho novo. Barato, galera, ó. Eu pago 10 reais no metro. Ó, olha aí. Eu vou colocar aqui e vou fechar todinho aqui o filtro. Olha aí, eu vou deixar só um espacinho ali, em amarelinho ali, ó. Pra ele não saturar muito aqui e depois ele vem a tá transbordando. Mas mesmo assim ele transborda e passa por aqui, ó. Aí, galera, feito isso, tá montado. O que eu vou fazer depois? Eu vou utilizar a bomba, né. Eu preciso da bomba. Olha ela aqui, ó. Bombinha, tenho vários vídeos aí falando sobre ela, tá. Bombinha 1.200 litro hora. Excelente. Custo-benefício muito bom. Tá bom? Ó, galera, ela já vem. Ela já vem com essa mangueirinha, ó. Mas, se não tiver a mangueira, você pode usar a mangueirinha de jardim mesmo. Ah, eu tenho uma bombinha aqui, Emerson. Posso usar ela? Usa, galera. Mas coloca uma mangueirinha de jardim. O que eu vou fazer? Onde eu mostrei pra vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Deixar ela aqui. Aí, pra ela não escapar, eu vou passar uma araminha aqui, ó. Aí, galera, coloquei uma araminha. Ó, travei ali. Então, ela já tá pronta. Já posso tá ligando ela. Então, eu vou montar ela ali pra você tá vendo, ó. Aqui é a bomba. Ali é a saída que eu fiz. Uma franja. Aqui é a entradinha de água. Aí, o que vai acontecer? A água vai passar aqui por cima. Vai filtrar. Tirar toda a sujeira. Vai descer lá embaixo. Vai filtrar mais um pouco. Passar pelas mídias. E depois, sair aqui na frente. Aí, galera, como prometido. Olha a qualidade da minha água, ó. Isso aqui não é montagem. Eu juro pra vocês, ó. Não é montagem de nada, ó. Tá vendo? Olha aí a qualidade. 35 peixes. Fora os outros pequenininhos ornamentalzinhos que eu tenho lá embaixo também, ali, ó. Tenho até um ciclídeo africano que eu coloquei aqui agora que ele tá crescendo. Mas olha que qualidade de água, ó. Embaixo lá é cascalho. Cascalhinho de rio. E olha que maravilha, ó. Agora eu vou colocar ali no cantinho, ó. Ali no canto eu fiz, ó. Pra mim tá colocando esse filtro. Olha aí. Vou mostrar o funcionamento. Pra vocês. Muita calma nessa hora. A bomba vai ficar lá dentro da água, ó. Então ela vai puxar. Vai subir ali. Vai jogar dentro do filtro. E a água vai sair ali. Galera, uma coisa que é uma dica importantíssima, ó. Você tá vendo aqui? Onde vai ser a saída de água? E ali em cima, ali, ó. Onde é o furo que eu fiz. Eu fiz ele virado pra frente aqui, ó. Um pouquinho do lado ali. Caso esse perlão, ele vai ficar com muita sujeira lá. E a água não passe lá. Se ele vir a transbordar, ele não vai transbordar o filtro todo. Ele vai transbordar por ali, ó. Então ele transbordando por ali, a água vai cair de volta no lago. Aí dá tempo de você tá vendo. Tá bom? Vai dar tempo de você tá vendo aonde tá caindo essa água. Aí, galera. Acabei de ligar aqui. Bombinha 110. Vou deixar o cabinho dela aqui do lado. Olha aí. Ali é a água. A água já tá subindo ali, ó. Caindo aqui no perlão, ó. Olha aí a água aí, ó. A água já tá subindo aqui em cima, ó. Lembrando, bombinha de 1200 litro hora. Tem um vídeo no canal aí falando sobre essa bomba também. Eu acho excelente o custo-benefício dela. E aqui saindo, ó. A água fazendo movimento. Tá vendo, ó. Olha aí, os peixinhos tá achando até que a comida caindo ali, ó. Então é isso aí, rapaziada, ó. Vou mostrar pra vocês como fazer o filtro. Já a instalação dele ali, legalzinha. A água ali caindo. Fazendo movimento em cima da água. O oxigênio para os peixes já, ó. Olha, não atrapalha. Ah, Emerson, eu quero pintar. Eu quero dar um talento. Eu quero deixar diferente. Galera, pode fazer. Sem problema nenhum. Tá? Vai ficar só mais caprichado aí. A intenção aí era mostrar, gastando pouco dinheiro, algo que seja eficiente, que deixe a sua água limpinha e principalmente com qualidade para os seus peixes, ó. Para que não venha morrer e acontecer nada, ó. Aí de bônus para o finalzinho do vídeo, bora alimentar os peixes, ó. Aí a quantia de ração. Os peixinhos subindo tudo aí. Comer. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, deixem comentários, deixem elogios, podem deixar crítica. Não tem problema nenhum. Eu tenho uma certeza que você vai ser 100% respondido nesse vídeo. Tá bom? Valeu e até mais.